Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que a garça vermelha se encontra em risco de extinção e é possível ser encontrada nesta área protegida? Na gestalda, a garça vermelha, também conhecida por garça imperial, é uma das mais interessantes espécies da família das garças que ocorre em Portugal. Atualmente, a sua população consta-se a diminuir e por isso tem o Estatuto de Conservação em Perigo, tendo como principais ameaças a destruição do seu habitat pela agricultura intensiva e pela construção. E tu, já viste uma garça vermelha? Tchau. 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 Tchau.